Vamos lá então, Rubens. É a última semana agora de férias, a última semana completa de férias para os jogadores. Estão quase todos aí no exterior, viajando, né? A gente tá vendo pelas redes sociais os atletas curtindo, família, esposas, filhos. E no dia 14 começa a pré-temporada já com o Eduardo Cudê. Vai ser dividida, o Dodô explicou ali na entrevista, 14 jogadores se apresentam. Aí até dia 23, aquele início ali, fases de testes físicos, exames, vai ter o recesso do Natal e do Réveillon, eles voltam no início de janeiro para o início do Campeonato Mineiro, lá no dia 22 de janeiro. E um mês depois tem Copa Libertadores da América. Então, Rubens, esse mês agora, semana que vem, tem reapresentação e no dia 21 de dezembro tem o sorteio da Libertadores. Aí todo mundo ligado para a gente já conhecer o primeiro adversário do Galo no mata-mata. É a fase 2 da Libertadores. É bom lembrarmos. O Galo, para chegar na fase de grupos, tem que passar por dois mata-mata. Primeiro na fase 2, passando tem a fase 3 também, que é um outro duelo. Rubens. Ô, Cláudio, vou te segurar só mais um pouco, porque só para a gente fazer esse balanço da semana, teve um ato importante, que foi a grama sendo plantada na Arena MRV. Para você que não acompanhou, pode ir na plataforma digital da Itatiaia e digitar, tem no YouTube, tem o Henrique André, que fez uma matéria especial. E a gente vê, quando a grama é plantada, dá a cara, a realidade, que o estádio está realmente já na reta final para ficar pronto. As cadeiras praticamente todas colocadas. Está com cara de estádio. Está com cara de estádio mesmo. O Atlético já está aí com o estádio com mais de 90% das obras concluídas, né? A cobertura 98% e agora com o plantio da grama, que vai demorar entre 90 e 120 dias para ficar pronto para uso. E aí, a partir de março, os eventos testes, os eventos ali para o início, já são vários eventos programados pela Arena MRV, antes de ser totalmente liberada por público total para os Jogos do Galo, aí já pensando em fase de grupos da Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Então, esse marco ontem é importante na Arena MRV, Rubens, o torcedor, cada dia mais vivendo essa história acontecer com o estádio do Galo para 2023. Está na reta final. Está ficando pronta. A Arena MRV são seis horas com cinquenta e sete minutos. Você está ligado na Itatiaia e na grande resenha esportiva de todos os domingos, que destaca na volta. As informações do Coelho com a palavra importante do diretor de futebol do clube, projetando, planejando. A gente volta já já na Rádio de Minas.